Fala, irmão! Como é que foi de festas aí? Rapaz, eu tô com medo de rabanada, tô até passando mal, rapaz. Que loucura, fim de ano, né? Não, tô trabalhando. O que que eu tô trabalhando, rapaz? Vocês acham que a minha vida é... Olha aí, tá até ligando. Só você falar, hein, irmão. Porra, já tá ligação aqui, ó. Meu chefe, meu chefe. Deixa eu atender ele aqui, depois te fala, irmão. Valeu, valeu. Fala, chefia. Não, tô sempre pronto, chefe. Você precisa perguntar isso. E aí, amigo, tá fazendo o quê? Tô preparado. Eu tô dentro do Fusco. É, é, é. O que que tem? Claro que eu sei, Matheus França. Moleque já jogou até no... Copinha. Tem que ir lá dar carona pra molecada. Falar com o Matheus França na Copa. Ah, vai estrear, vai dar tudo certo, filho. Copinha Flamengo é sinistro, filho. Fica tranquilo que eu vou lá buscar ele. Fica tranquilo. Pegar no ninho e levar pra casa. Pode deixar, filho. Eu tô 24 horas por minuto ligado, filho. Tô a caminho. Pode avisar ele lá que eu busco sim. Com maior prazer. Tá bom, chefe? Tá bom. Tá bom, já tô indo, chefe. Tá bom. Quer que eu li... Já tô ligando o carro, ó. Ó, ó. Ó o barulho. Aí. Beijo. Descansa, chefe. Deixa que eu trabalho. Para, filho. Para trabalhar. Vem com o resmigo. A base vem forte. A base do Mengão. Pô, Esmigo, achei que não ia chegar nunca, pô. Que isso, eu vim voando. Quer dizer, eu vim de Fusca, né? Ô, mas que honra. Ô, meu camarada. Tudo certo? Tudo certo. Já treinou? Claro, pô. Então, vambora. Vambora descansar. Descansa? Só, por favor, tapete vermelho pra você, meu craque. Vem aqui. Tem a copinha aí. A gente tem que arrebentar nessa copinha. Tá chegando. Vamos nessa. Todo mundo só fala de você, entendeu? E, ó. É negócio de sintético que tu domina também? Claro, pra gente domina em qualquer lugar. Então, pode entrar que o Fusquinha é forrado com o chão citero. Ah, vamos. Crack o Flamengo faz em casa e leva pra casa também. Vamos descansar. Bota as perninhas aí. Pronto. Vem com os amigos. Tem que estar protegido, entendeu? Aqui, ó. Ó, valiosíssimo do Mengão. Fia da casa. Vamos botar a máscara, porque, pô, o negócio... Claro, vamos botar a máscara, né? Mas já tá tudo aberto aqui. Que honra te levar pra casa, Matinho. A honra é toda minha. Ó, você aí é o cara que tá ajudando demais o Flamengo. Você, teus gols. Quero saber tudo. Conta pra mim essa história aí. Você tá desde moleque aqui, né? Eu já tenho cinco anos aqui no Flamengo, já. Cheguei com 12 anos. Caraca. E já jogava onde antes? Futsal? Como é que é? Jogava no Larinha. Aí do Larinha, fui chamado pra ir pro Flamengo. É, uma história já. Cinco anos de Flamengo, pô. Ah, muita coisa aí, já. Como é que é ser jogador do Flamengo, Matheus? Ah, muito bom, né? Todo mundo sonha em estar aqui. Você tem essa consciência. Claro. Assim como um dia eu sonhei também, né? E tu sempre foi negócio de bola, cara. Quem que te ajudou aí nesse caminho? Ah, muitas pessoas me ajudaram, né? Mas, principalmente, minha família, meu pai, minha mãe. Sempre me apoiando e me levando pra lugares. Teus pais fazem o quê? Ah, meu pai era motorista de ônibus e minha mãe é ex-administradora. Que maneiro, cara. Tu vê? A família é humilde, né? É, é. Tem irmão? Tenho. Tenho um irmão mais velho. Que não quer negócio de bola? Não, não tem nada a ver com bola. Como é que pode isso, Matheus? Nasce dois filhos na família. Um é bola e o outro meio sentado e com a bola. Porra, brincadeira. Amigo, respeita. Mas você de pequeno já sabia que tu não é paixão mesmo? Cara, sempre amei futebol desde pequenininho. Jogava bola no condomínio lá. Aí um cara me viu jogando lá e me chamou pra fazer um teste lá. Porra, no condomínio, cara. No condomínio, no asfalto lá. Aonde tu morava? Campo Grande. Sou de Campo Grande. Big Field. É, Big Field. Vem comigo. Big Field. Aí o cara falou, vamos lá fazer um teste lá na olaria. É, não. Primeiro eu fui pra escolinha e depois eu fui pra olaria. Pô, que maneiro, Matheus. Então tu era o fominho do futebol, né? Se tivesse qualquer futebol, eu tava jogando. No recreio, bola. É claro. O professor faltou, bola. Bola. Chegou em casa, deu mole? Bola. Quebrava os móveis todos da casa. Jogando mole em casa. E aí, tu sempre foi atacante? Como é que foi a tua vida no começo? Eu comecei jogando no olaria de volante, né? Caraca, nada a ver. De volante. Aí era o número 8. Volante, explica aqui. Porque, pô, não é todo mundo que entende o mundo do futebol. O volante. A gente vai diária. É a marcação. É. Aí defender, roubar a bola, né? Tocar, fazer, dar um chute e outro de fora, bater uma falta. Aí cheguei no Flamengo. Com o tempo fui jogar na ponta de atacante. Jogaram lá no... Na ponta. Aí fui bem na ponta, fiquei na ponta. Fui jogando na ponta. Aí depois... Fui jogar de... Às vezes centroavante, às vezes de meia. Aí depois fiquei de meia, de novo. Aí fui jogando de camisa 10, né? Aí fui convocado para a seleção brasileira sub-15 também. Tá, maluco. Como é que foi isso, cara? Com 15 anos, já é uma ligação? Como é que é? Ah, fui convocar o que é um telegrama? Qual é um e-mail? Eu não fazia nem noção, né, disso. Aí saiu uma matéria com os nomes, aí todo mundo me mandando, Instagram bombando, todo mundo falando. E eu não tinha nem noção, porque tava indo cortar o cabelo na hora. Aí quando eu não me liguei... Caraca, sabe que eu nunca tive essa parada? Nunca pude cortar um cabelo. Nunca tive essa emoção. Nem de ser convocado, nem de cortar um cabelo. Mas, pô, aí tu turnou tranquilão na tua vida, os caras, ó, tu foi convocado, tu foi convocado. Eu fiquei muito feliz, cheguei em casa lá, muito alegre com meus pais, minha família lá, comunicando todo mundo. Nessa época você tava jogando em que posição, quando tu foi convocado pra seleção? Nessa época eu jogava na ponta, aí no jogo final eu precisei jogar de volante, dava de uma final. Hoje em dia é normal o jogador saber jogar em duas, três posições? É, é normal. É, antigamente o cara só fazia uma coisa, né? Agora precisou. Ele tem que se adaptar também, né? Às vezes um treinador gosta de um jeito, o treinador gosta de outro. Claro. Se você tem recurso, melhor pra você. E com 15 anos tu já era do Flamengo, convocado de seleção? Foi, foi. Caraca, mas foi aonde? A segurança com a Maria já? Foi na grande. Que isso, irmão! E aí, você tá demais, irmão, subiu a serra. Bem demais. Grande a com a Maria, aqueles campos frios, né? Nem frio? Ah, às vezes lá dá chuva, linda maneira. Eu fui uma vez lá fazer um evento lá e fiquei lá onde vocês ficam, lá onde fica a Neymar. Que é maneiro aquela estrutura lá da grande. Muito boa, muito boa. Excelente. Mas tava um frio, irmão, eu olhei assim. Falei, irmão, se eu sou jogador da seleção, o cara fala, vamos embora, né? Porque eu falo, irmão, não dá não. Espera mais duas, deixa eu subir. Eu subi o sol. Mas aí nessa passagem já foi maneiro, já? Foi, foi muito maneiro, muito maneiro. Aí tive outras passagens na seleção também. Mas 15 anos foi ontem, tu tem 17? É, pô. Caraca, irmão, 17. Pouco tempo, pouco tempo. Pô, eu nem lembro o que eu tava fazendo com 17. Mentira, eu lembro sim, eu tava remando, viu? Eu sou lá, era do rem, do Flamengo. E aí, tu, pum, falou, caraca, quando é que você falou, cara, eu tenho que levar a sério isso, que eu tenho, eu levo o jeito, pô, eu sou jogador, quando é que bate aquele estábulo assim, que tu é muito novo, mas que você era criança, já tinha essa responsabilidade, cara? Quando eu estudava e um dia meu pai me perguntou, né, o que é que eu queria ser? Eu falei, jogador de futebol, mas ele falou, e se você não for jogador de futebol? Aí eu falei, eu vou ser militar. Aí eu estudava muito pra ser militar, né? Fazia concurso, fazia as provas e tal, eu estudava na escola particular lá, aí estudei bastante. Foda, nervoso! O povo é louco, né, com o Flamengo. Eles veem o Fusca do Flamengo, eles veem logo. Aí olha, vem o craque sentado aí, eles enloquecem. Quero saber da tua vida, você começou ontem, pô, a vida, já tem tudo isso aí. Flamengo, seleção, você já tinha o plano B. É, que era ser militar, estudava pra caraca, fazia provas, mas jogava futebol também. Aí até os 11 anos, ainda dava 12, dava pra conciliar. Aí depois chegou uma hora que eu tinha que decidir, porque eu queria ser de verdade, eu escolhi o futebol. Eu acho que você escolheu, né? Acho que tu escolheu sempre. Claro, pô. E aí agora, pô, você no Flamengo, é diferente, né? O Flamengo é diferente, apesar que tu começou e já veio pro Flamengo, mas você deve ter outros companheiros aí que já jogaram em outras bases, outros tipos. Tem, tem. Quando chega aqui, sente uma... Ah, todo mundo sabe da estrutura do Flamengo, né? Sabe que é diferente. E fora a paixão, né, de jogar no Flamengo. Agora, pô, com 17, tu tá ali naquela rampa pra virar o profissamento, que já tá jogando no profissional, no time principal. Como é que foi o primeiro jogo lá que tu fez? Foi Santos? Fui Santos no Maracanã. Eu lembro que eu tava lá na transmissão, todo mundo, pô, bota o garoto, bota o garoto. Ah, foi uma sensação muito incrível, né? Maraca lotado, sonho de qualquer um é jogar no Maraca lotado. Pô, já depois desse tempo, pão sem torcida, tu estreou no time principal, com torcida, pô. Eu acho que se o cara me chama, fala agora, vai, aquece aí, eu vou. Eu falo, não, não. Até a próxima. Até aqui, é. Quando você foi chamado pra treinar a primeira vez no time principal, quem que era o treinador? Era o Rogério Sérgio. Pô, maneiro. Tu gostou dele? Foi legal contigo? Ah, foi legal. Fiz uns treinos lá, completava também alguns treinos. Uma maior responsa, né? Claro. Maluco, eu nem preciso chamar treinar, entra aí pra completar. Eu? Ah, maluco, irmão. A primeira vez meio que eu fiquei um pouquinho assustado assim, né, porque, pô, jogar do lado dos teus ídolos, dos caras que só vêem na TV assim. Aí, tá morando bem, hein, jogador? Maneiro, hein? Caraca. Vai me orientando aqui. Aí, que nem isso que eu lembrei aqui, pode virar aqui, né? É isso aqui? É. Mora uma galera aqui também, né? Mora, mora rapaziada aí. Posso deixar essa feira aí? Que isso, bro? Só quero andar com essa feira aqui, onde eu vou me libera, libera. Pode ir. Que extra. Meu irmão, o quê? Tem um pai? É meu pai. Tem um pai, porra, forte pra caramba, que isso? É atleta também, garoto? É, tá. Tava na academia e ele. Tava malhando? Tava malhando, tinha caminhada, não pode deixar não. Deixa eu dar os parabéns aqui pelo filhão, tá? Bati juntinho com o filhão, vai ficar igualzinho. Pera aí, vou estacionar aqui. Vira aqui. Vira aqui. Vira aqui. Vira aqui. Foco na missão, cara. A nação rubro-negra tá torcendo muito por você. Ficou focado aí. Obrigadão. Se precisar de uma carona, irmão, pode chamar. Claro. Vocês têm prioridade agora. Claro. Copinha já é dia 5 de janinho? Já 5, já agora. Já começa o primeiro jogo da copinha. Não teve nem aqui. Ah, lá, 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 já vambora. Vira, já vambora. Já vambora. Pera aí, que eu vou abrir. Pera aí, eu vou abrir a porta pra você. Tá maluco? Foi tranquila, viagem? Tranquila, tranquila. Recomenda lá pra molecada. Claro, vou recomendar pra todo mundo lá. É o coroa. Chega aí, é o coroa. Não, o que tá fazendo? Não, vem cá, vem cá, vem cá. O que eu tenho que falar? Moleque nota mil. A gente vê quem tem a participação aí do pai e da mãe. Parabéns, tá? Agora eu quero saber uma parada. Com essa série de braços aí, meu irmão, vamos brincar. Que que é isso, irmão? Três de outro? Que série é essa, hein, mano? Pô, esse DNA é bom, irmão. Prazerzão, cara. Valeu. Surpreendia todo mil. Tem mais um torcedor agora que tô ali na Flá TV torcendo, irmão. Dando moral, aquela energia é positiva. Valeu? Valeu, valeu. Tamo junto. E ó, depois avisa a molecada lá que tá na promoção aí. Precisa do grupo, precisa da carona. Quem quiser dar uma carona aí, ó, só vim com os migos. E quem quiser ser feliz, é só torcer. Pô, Matheus. Boa competição aí. Tá? Depois me passa a série aí, filho. Que eu quero dar um... Falou, Rami. Valeu, valeu. Tchau, tchau.